Música Flávio, fala sobre esse período aí que o América já passou da fase só de treinamento, já teve amistoso. Como é que foram esses primeiros jogos que vocês tiveram agora? Bom, primeiro que o resultado não foi o que a gente esperava, mas deu pra gente tirar boas lições desse amistoso. Até porque foi o primeiro jogo da equipe junta e conseguimos encaixar aquilo que o professor vem pedindo. Infelizmente tomamos dois gols, que é um erro nosso, mas o que valeu mesmo foi o desempenho e a dedicação de todos para um bom início de trabalho. O que é que já deu pra perceber a diferença do grupo do ano passado pra esse? Você que tá agora como um dos líderes desse grupo, assim como no ano passado. Não é bem diferente, Flávio? É um time, sei lá, talvez mais jovem? O que é que dá pra perceber de diferente? Bom, além de um time ser mais jovem, é um time mais veloz, né? São jogadores de características diferentes. E o ano passado a gente tinha muitos jogadores de peso, vamos dizer assim. E agora aqui, jogador leve, procurando conquistar o espaço deles aqui. Juntamente que o ano passado, praticamente, já tinha jogadores mais experientes. E eu creio que essa nova experiência, essa juventude, vai passar nos ajudar no campeonato. É, me diz outra coisa também. Você acha que esse time ainda precisa de muita contratação? Ou já dá pra vocês aí formarem uma boa equipe pro estadual? Ou ainda falta um pezinho aqui, outro ali, pelo que você tá vendo ali, da experiência sua? Contato com o treinador também? Bom, eu acho que nunca tá bom, né? Se tiver de chegar alguém, algum jogador pontual, que chegue pra resolver realmente. Mas, se a diretoria e a comissão técnica achar que deva trazer, que seja bem-vindo. Mas eu acho que a nossa equipe tá bem postada, e todo mundo já sabe o que quer dentro do campeonato. Todo mundo já tá ciente. Mas, se tiver alguma contratação pontual, sempre seja bem-vindo. E seja pra ajudar também, junto com os clãs que aqui já estão. Luizio, qual a avaliação desse avistoso que o América fez contra o treinador? Eu acho que foi muito boa. Dentro do planejamento nosso, jogo fora, atípico, muita chuva. E nós conseguimos fazer um bom primeiro tempo, batendo com o time base, né? A gente, praticamente, tem alguns titulares. E, dentro do planejamento, troquei todos os jogadores. Quando a equipe adversária continuou com a mesma equipe, E nós perdemos um jogo, um jogo treino, De uma bola parada que não houve a falta no nosso jogador. Mas o importante de tudo é que tá dentro do nosso planejamento. Deu pra fazer algumas observações, principalmente na hora de tática, Que a gente mudou o segundo tempo, né? E a equipe conseguiu se conter, mesmo com jogadores considerados reserva, E até mesmo com alguns jogadores em observação. Mesmo com esses amistosos aí, Que a avaliação que você faz agora do mundo dos jogadores, Nesse período aí, de preparação, nessa temporada, né? A avaliação é muito boa. Principalmente na parte física e técnica. E agora tô mandando pra outra fase, né? Definições. E acredito que nós tomamos no caminho certo. Precisa de contratação, Aluísio, pra esse time? Ou já tá pronto? O América vai estrear com esses jogadores que tem a disposição aí? A prioridade já foi colocada, não foi colocada agora. Todo mundo sabe que eu preciso mais de um atacante de área. E a possibilidade do dia a dia tá diminuindo, porque eu precisava mais de um lateral. Mas o jogador Léo, ele correspondeu muito bem. E até mesmo uma cena, quando foi chamado pra ser colocado naquela posição. E pra o campeonato estadual, Aluísio? Pelo que você viu aí, vai ter que mexer muita coisa, o time tá indo bem. Eu sei se o time correspondeu bem, mas você não vai precisar muito as mudanças até a estreia, né? Não, agora, a partir de agora, as mudanças vão ser mínimas possíveis, né? Dentro do regulamento. E espero que esses jogadores que forem colocados, eles correspondam. O que é que achou do sorteio da Copa do Brasil? Pegar o Gama e quem sabe na fase seguinte ter o ABC, um clássico já na segunda fase? Eu acho muito bom. Eu acho que são duas grandes equipes. Mas primeiro vamos pegar o Gama, né? É uma equipe muito boa lá de Brasília. Eu tive o prazer de jogar lá. E esperamos lá representar bem dentro da Copa do Brasil o América. E depois vamos pensar no ABC. Por enquanto, deixo o ABC trabalhando lá. Eles vêm fazendo um bom trabalho. Mas nós temos que pensar sempre na próxima partida.